Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um upgrade ou um melhoramento do sistema de travões do Golf Cabriolet. Como podem ver, os travões que já temos montados, nós já desmontamos a roda, os travões que já temos montados, os discos são maciços. E vamos fazer um melhoramento ou upgrade para discos ventilados. Temos já aqui os nossos discos ventilados, como podem verificar aqui. Temos aqui os nossos discos ventilados. E temos as nossas pastilhas. Isto é uma modificação ou uma alteração, um melhoramento, muito simples de fazer. Nestes carros aqui, a única coisa que é preciso é comprar, de facto, os discos ventilados e comprar as pastilhas mais estreitas. Porque há dois tipos de pastilhas, há umas mais broças e outras mais estreitas para os discos ventilados. Eu deixo no link a descrição do material, para quem quiser fazer o mesmo melhoramento. Deixo tudo na descrição, o link das pastilhas, o link dos discos. Fica tudo na descrição. Ora, nós aqui, os nossos discos, não é que ainda estivessem bastante desgaste, porque não têm até grande desgaste. As pastilhas também ainda não tinham grande desgaste. Mas já estavam um bocado empenados os discos. Notava-se já uma ligeira vibração ao travar. Por isso vamos aproveitar, a ter de mudar discos, vamos aproveitar para meter uns ventilados. O preço é um bocadito mais caro, mas compensa bem a diferença. Vamos lá então, para começar, vamos começar então a desapertar aqui as bombas de travão ali atrás. Como estava a dizer, começamos por desapertar aqui. Nós neste caso, para recolher a bomba, vamos usar uma ferramenta própria. Para quem não tiver a ferramenta própria, pode recolher a bomba aqui manualmente, como a alavanca ou como a chave de fendas grande. Mas nós, como vamos usar a ferramenta própria, podemos já desapertar a bomba. Pronto, já temos a nossa bomba cá fora. Vamos agora aqui desapertar o estribo de travão, nestes dois parafusos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos agora também aproveitar para recolher já a bomba. Como podem ver, temos aqui a ferramenta própria para recolher a bomba. Se não tiverem a ferramenta própria, como já disse, podem usar uma chave de fendas ou uma alavanca pequena. Mas para isso convém recolher antes de desmontar a bomba. Nós cometemos aqui a ferramenta própria, cá por se tornar mais fácil, e podemos recolhê-la cá fora. Pronto, está a nossa bomba recolhida. Vamos acabar então de tirar o estribo. Está o estribo cá fora. Vamos endireitar aqui a direção para desapertar melhor aqui o nosso disco. Já está desapertado. Os discos nem sempre saem bem, às vezes é preciso lhe darem uma pancajazinha. Pronto, o nosso disco já saiu. Nós vamos também aproveitar a estar isto tudo desmontado para pintar aqui esta chapa. Vamos aproveitar também para desmontar a bomba e aproveitar também para pintar. Depois, quando for a montar os discos, convém limpar bem aqui o assento do próprio disco. Nós vamos aproveitar já para fazer a... Convém deixar aqui o assento bem limpo. Nós, neste caso, usámos um retificador com um disco de nylon. Para quem não tiver retificador e disco de nylon, pode usar sempre uma lixa. Convém deixar o assento bem limpo por causa do disco assentar bem e para evitar futuros empenos. Já temos aqui o nosso assento limpo. Como vos tinha dito, aproveitei também para dar uma pintura zita aqui nestas chapas e nas bombas de travão. No assento, depois de bem limpo, convém chegar um bocado de spray. Neste caso, vamos chegar a um bocado de spray de cobre. E vamos então montar aqui o nosso disco novo. Convém o assento estar bem limpo porque é para o disco assentar bem e não ter tendência a ter vibrações. Vamos apertar aqui, então, o nosso disco. Vamos montar, então, aqui agora também o suporte do estribo de travão, da bomba. Virar aqui a direção, que é mais prático, para apertar. Também aproveitei para dar um arzinho de tinta aqui ao estribo. Então, vamos lá. Agora, temos aqui o nosso estribo já apertado. Podemos já montar as pastilhas de travão. Mas antes de montar as pastilhas de travão, vamos aproveitar para passar um bocado de limpeza de travões aqui no próprio disco da parte de fora para tirar a gordura. Convém passar pelo disco todo, da parte de fora e da parte de dentro. Vou utilizar um pano limpo e um bocado de limpeza de travões. Pronto, está feito. Agora vamos montar as pastilhas. As pastilhas, convém terem atenção, que as pastilhas são diferentes. Temos esta aqui, que é a da parte de fora. E temos esta aqui, que é a da parte de dentro. Depois é preciso também terem atenção para montar aqui as molas. Estas molas aqui, que também têm posição. Como podem ver, vamos ver como é que se monta aqui a mola. Pronto, temos aqui as nossas molas e as pastilhas já no sítio. Vamos agora montar até uma bomba. A bomba, convém também terem atenção, que há um parafuso mais comprido que o da parte de cima e um mais curto que o da parte de baixo. Às vezes podem se enganar. Convém ter sempre isso em atenção. Pronto, já temos aqui a nossa bomba montada, as nossas pastilhas no sítio. O nosso disco ventilado. Pronto, se vocês quiserem, deixem-me na descrição do vídeo também os links do material. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.